E como você viu, o racionamento continua, estão sem água hoje os setores de oficina sul, cidade estrutural, ainda o Cia, Cruzeiro Velho e condomínios do Jardim Botânico. Também fazem parte do Rodízio, Taguatinga Norte e os bairros Bela Vista e Morro da Cruz, em São Sebastião. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. É que na Band, você sabe, tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade, está aparecendo aqui, que é o 99976-9204. E o cristianismo tem como base a vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré, que para muitos é considerado o Messias, aquele que sofreu, morreu, ressuscitou para salvar a humanidade. Aqui no Brasil, são duas das principais religiões cristãs, o catolicismo e o protestantismo, que deu origem às igrejas evangélicas. Na segunda reportagem especial da série Religiões, vamos conhecer um pouco mais sobre essas crenças, que reúnem milhões de fiéis em todo o país e aqui no Distrito Federal. Veja só. Fieis se ajoelham e fazem suas orações. Essas cenas da mais pura manifestação de fé se repetem e são comuns em várias partes do mundo. Bem no centro da cidade, a Catedral é o templo mais conhecido da Igreja Católica na capital do país. De acordo com a pesquisa distretal por amostra de domicílio, os católicos equivalem a mais de 58% da população do DF, ou seja, cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas. Mas de onde vem essa fé? O padre João Firmino lembra bem quando a dele começou. Eu vim de um lar católico. Minha avó era daquela que às seis horas da tarde rezava o terço e me chamava na rua para deixar os brinquedos, as brincadeiras e rezar. Ia com raiva, né? Mas sempre rezava. E foi nessa fé que eu fui educado. Era daquele que ia para a missa e ficava do lado de fora da igreja, mas depois conhecendo um pouco mais, tendo essa experiência com Deus, me aproximei e entrei e hoje sou padre. A fé religiosa, a fé cristã, católica, que eu vivencio, para mim tem essa importância porque, além do laço de família, veio da experiência que eu tive também com Deus, de ver que Deus escuta os nossos pedidos. A igreja católica tem uma ligação forte com Brasília. Isso porque Dom Bosco, santo italiano e fundador da Ordem dos Salesianos, profetizou a construção da cidade bem antes dela ser feita. Aqui, o que não faltam são opções para os católicos celebrarem a fé. Ao todo, são cerca de 140 paróquias espalhadas pela cidade. A primeira missa, realizada na nova capital do país, ocorreu bem aqui, em frente a essa cruz, na Praça do Cruzeiro. Para o bispo auxiliar de Brasília, a igreja católica no DF vem se reinventando e os fiéis têm se mostrado mais ativos. Eu creio que a ação de Dom Sérgio Cardial, a ser bispo de Brasília, tem ajudado a perceber a grandeza de ser cristão. Mas, para o bispo, o que importa mesmo é que as pessoas nunca percam a fé. Você veja que se fala em 8 a 10% no Brasil de pessoas que não estariam ligadas a uma religião ou que não querem estar ligadas a uma religião. Mas 90% do povo brasileiro se diz religioso. Isso é um fenômeno extraordinário. O número, diante da imensidão do Brasil e do número de habitantes, é uma porcentagem muito significativa. Aqui um dos ramos do cristianismo que teve origem na reforma da Europa no século XVI, ganha cada vez mais seguidores. O protestantismo surgiu com Lutero, se espalhou pelo mundo e se ramificou em diversas igrejas evangélicas. No DF, são cerca de 900 mil evangélicos tradicionais e petencostais. Eles representam quase 30% dos brasilienses. Para se ter uma noção, na estrutural, aproximadamente metade da população é evangélica. A nossa origem foi uma origem descentralizada porque o protestantismo nasceu com Lutero. E Lutero, logo após Lutero ter criado a igreja com base na doutrina da salvação pela fé, que a Bíblia como maior autoridade sobre o homem, logo em seguida veio outras ramificações, como a igreja luterana, como os anglicanos. E vieram também os próprios presbiterianos. Nessa igreja no sudoeste, o altar passa pelos últimos ajustes para receber os fiéis. Esse é apenas um dos locais que recebem centenas de pessoas em cultos, que ocorrem praticamente durante toda a semana. Eu acho que o crescimento das igrejas evangélicas é uma tendência. No Distrito Federal, são milhares de templos evangélicos. Os nomes são os mais diversos. Mas o que é celebrado é justamente isso, a diversidade religiosa. Não apenas entre as igrejas evangélicas, mas sim entre todas as religiões. Eu acho muito importante, eu acho que isso é o reflexo de uma sociedade aberta, madura. Isso é reflexo de um país realmente abençoado, um país que se abriu para todos. E vou te falar, isso é reflexo do cristianismo. Só os países cristãos são um país tolerante e aberto democraticamente. Você não encontra uma democracia permanente em países que não tiveram, que não tem uma raiz cristã. Quer seja evangélico, quer seja católico. Mas a capital do país ainda abriga outras tantas religiões. Na próxima reportagem especial, a gente te convida a conhecer as origens e curiosidades do islamismo e judaísmo. Não perca! O Banho de Cidade, primeira edição, fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio de e-meia. Tchau!